Música Líder África, Karabé, Pacífico União, discute com o consenso da Conferência COP28, IHRA, Dubai. Ministro, Presidência, Conselho, Ministro, Aziu Pereira, Presidente, Primeiro Ministro, Kairala Senana Guzmão, acompanhado se embesadora Nova Zelândia. Felicidade Guterres, participe surmutu líder Afrika Karibé, Pacífico União, que se discutisse com o nabá, preparação da Conferência Partei Ruânul Resimvalu, da COP Ruânul Resimvalu e da Emirados Unidos. Há húsi lorong tolnulu, fulano novembro, tol lorong sanulu, resim rua, fulano dezembro, tinang nege. E terkata que reunião buka consensus. Também tem que ter consensus para atubar a Dubai, para ir discutir COP28. COP28, não é, mas se estabelecer a global stocktake, global stocktake, se tinan lima nilarang, tenta tetu, ações neve, desde Acordo Paris, que Paris Agreement, avança do Nikolai, la avança tambaçá, e recomendações atubar, tan tinan lima, e preocupação da Moza Rai Seria, é que o financiamento pode ter atubar, capacidade ajustamento, resiliência, para o rai que sejam, e iria sergne, ou confronta com desafio, com a mudança climática. Timor-Leste, eu sou um membro Afrika-Karibi-Pasifico, desde Tindang-Riung-Rohat. Na Bairra e Sernei Dunic, mas que é a Pacific Islands Forum, e também é o estatuto de observador especial. Mas que é a Pacifica ICP, e também é o Mouros de Aná, desde 2004. Nessa vantagem, eu vou tirar a Bahita, porque, por um lado, tem uma relação, cooperação bilateral, ou União Europeia, independentemente da ACP. o Pacific Islands Forum. Mas eu vou tirar essa vantagem da rua, para que ele tenha benefício do sistema cooperação. ainda não é? A Organização África-Karibi-Pasifico já tinha reunido a atosia-hito no Brasil Lima. Antes, Timor-Leste, tem um membro África-Karibi-Pasifico durante a sua moto e a México. Na Conferência já tinha reunido e a Fiji ou de reafirma no Hahu, Qual é a Conabá, Timor-Leste, tem uma afiliação no Agoradão, Timor-Leste, é um membro permanente da Organização África-Karibi-Pasifico. Tito Silva, Zémen.